Muita laborada mano, percebeu como é que J.A.Luke ele me encaixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Champions League Pena que você penseu que ela já aconteceu e você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui cê perdeu Mano muito fraco, corta como um samurai, mas eu não entendeu nada Me empresta sua catada que eu tenho uma pedra pro meu porriki A sua esconda tá amolada, não Ela não precisa, seu continão é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só morte de verba J.A.Luke acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui, a baquinha tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá passando vergonha, se ficar mais quesitinha vai tomar papo Dudu Pena que eu tô papo Dudu, mano eu te batendo agora mano e cê me diz Na verdade lê a J.A.Luke tá quebando porque é vindo do Planeta X Mano, cê me dá pra pegar essa elevada, mano agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou filha é você Sem S papo, mano sabe que agora cê é uma função, cê vem do Planeta X O E.B. já tá morto, sabe que o Dudu não fez palha uma tentação Se me chamar no bloco eu vou chorar igual o L.A.Luke Seu pequena fuma mano, você é muito fraco Eles sempre que tão precisando de J.A.Luke, pra ver se fosse um talquinho no furado Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, eu tenho freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, J.A.Luke vem improvisando Bata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde, de massa é brincando Mano, mano eu sou Travis Scott, você faz que um é só Astroloat Mano, eu pedi um parói pra tu, mano eu dormi multe norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém, só preciso dizer sou Dudu É merecer me dar o pé no disco, mano sabe que eu vou te falar Enquanto você pede referência, aqui uma referência é você Por isso cê nunca vai se tornar, todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo, cê fala sou Dudu Eu falo sujeirá, só passa isso mesmo, tudo sai torrendo O que já vai demorando, o que já vai demorando, o que já vai demorando O que já vai demorando, o que já vai demorando, o que já vai demorando de trecho Mano, acho que eu não tenho que estou dominando, os beats de trecho, mano isso não tem vacina O foda é que você fala que eu saio correndo, sério que quando eu rimo, gosto de virar pra ela esquina Mano, o seu é muito momento, sabe que nesse momento aqui te fando talento Porque quando algum dia eu não tô esprezendo o sentimento, ele tá suando, a tensa está vibrando com o tempo Você vai ter que ser batalhado, moleque Tá mais grande, Matéli Muito obrigado a cada um com a sua atenção e nós vamos votar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho Diferentemente quem acha que deu o Jayalook, o primeiro round e faz barulho Jayalook 1x0 e tudo que foi Volta Menos a mina que cê deu vale, vacilão Volta a mão pela cima e caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ok 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 Me chamaram então eu tive que matar, eu sei, eu sei Diferentemente quem acha que você se estrape está, mas não não é Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teca lata, jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina mano, porque o fininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau 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 Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro que os meninos sem cabelo Você que eu te mando aqui nessa improvisada Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá irritando isso, não é verdade Uuuu Mas não é verdade, mano agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô vendo que o magrinho Ela vem vindo de madeira Agora eu tô te batendo na base Desse pinte pra toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você assusta o medo dela Pela tua foto na net E ela se amarra no joradere Eu vou subir agora para essa viagem Que se vai na conta que você fosse para o espírito O santo ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mas não saber quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer E eu, suga a derretada do dinheiro Jailuk e ele dá prazer E eu, 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 eu Mas sabe como eu tô construindo Você não encaixa nessa base Jailuk tá te divino em Eu, sou o Jailuk, eu tenho três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu quarto, nem que o quarto foi usado Porque eu tenho que tercho Já pra isso fizia minha vida que ela faz de verdade Só de cvoço nível no meu dinheco Já te dei um viagem pro fora da cidade Ahaa Mas eu não me falo com isso Mano, perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importa, ela me usa de coxêilo A verdade é que eu vou te falar Dia é o que tem para a dama Me chamei, tá diabo do Japão Que porra de suca, deramina, siamane Comer postão, pilote de cana Percebeu que dia é raiz Te matou na bola, na batalha Depois eu dou um rola de peixe Peixe, 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 peixe Vamos dia, a luz te bate Peixe, 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 peixe Na batalha é só colar Seu amigo, eu que sou chique, tô mineiro Sem essa de pin, pin, pin Minha mina que eu te pino Ela prefere óleo Eu tô no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não peca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox, também é skill Eu não tenho essa mano, eu sei o queimano Enquanto esses hemeis estão comburando Sem morando e queimando, meu carro acelerando O dia é o que não discerniu, que eu tô violando Repara que sua cola, que sua mina Não prefere o chocadeiro porque tem seu lapisário Pobre, mas porque eu odio Que além de mentalidade ele prefera Tá difuso porque o suanho é pobre Mano, sabe que eu te mato? Eu percebi, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal E aí, mano, ela gosta da minha grana E aí, você vê que o dia te bate Mãe, vai levada, você é mais pena Só levada, tá de sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O seu grama do se amarra É que ela, fome a ladeira, ela dá doze Canta, comer batata frita na minha casa E aí, por um momento a ver com essa aqui Que você quer falar com esses papos, é por ser Porque o dia é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina Por ponto certo, pai, mano Sabe como o dia eu tô chegando nessa pele Quando eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, meu amigo Na verdade você quer falar o quê? Essa batata maluca entendendo o que você tá passando Eu tava levando isso de brincadeira Jailo, que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Queira lá com a gente E o Jailo de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual do mais Eu tô te matando o espírito santo Mas já que você quer Eu trago o mano o que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu sou o que te pega no cabelo Ela é a gelada principal Tudo no beat track Só me serve de lanche Sai daí, sem lança de lanchinho Pega um buzão que essa é a minha parada Já que eu não tô na Bahia Vem pro espírito santo Você vem chego e trata capixada Capixada real Depois eu pongo o roleto Aí eu vou pro goi Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Você vai pagar em mais É isso que você faz Por isso que me ganhando é capaz Você tenta fazer alguma coisa Mano, porque hoje é seu fim Ser contente um dia Chega próximo de mim Só isso no compromisso 90 nunca mostra no serviço Mano, mas não falta Eita Solta o inimigo Vai, vai, vai Eu não deixava 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 Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de 4 Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com calma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, você pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquias, me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa, eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Eu sei que você não vai ter falha, vai ter falha que você tá fluindo Estação do lado agora é quente, sabe que o seu rinho seca Sabe que eu sou navegante dos 7 maios, cara é diferente Quem encontra você, estava na zona do interior Sabe que eu estava na venda, não vou botar minha mente Porra, quem tem que piar, sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria até isso, não se mandou na vinte, tipo de marco A cara pode, não só posso, agora eu vou botar de caminhada Quando a gente senta correu há muito tempo O ar e cola do homem, você não manda o outro, você só nada Ei, não me vai passar não, esse não é maluco, é bingecido Eu vou com o pelo, só vivo, pelo tom É por isso que eu tô tímido, mas, eu não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, melhor que alguém que quer, sempre que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Hoje eu vou lá fora, eu te mato Muito estilo e maneiro Já que não vem, já que bota a parte, eu bate com a cadeira Então, mas sabe que eu, não posso ligar Traz meu atrapa, tem que hoje ele precisa de bolichar Ou, você vai te dar de um chá, pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe, que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, eu não sou no gata jato Ei, eu te falto num prato E quando eu sou rato, tiro um e palo, é meio a quatro É igual a insulina, insulina, sapão Porque eu queria te ver, olha, é pior que o confusão Ei, a gente não sai a cor do céu Mas sabe que nós somos lá de ferro na mano Mas por isso, eu faço meu rito Eu não tenho ferro, mas eu fui aqui, não é isso, eu fico É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis Falou